Um mês após a privatização do abastecimento de água e do serviço de esgoto em Uruguaiana, a maioria dos moradores levou um susto. A maior parte das contas sofreu um aumento, contrariando as promessas feitas pela Prefeitura e pela empresa Foz do Brasil, que assumiu o serviço. Quando privatiza, é evidente que a empresa vai buscar o lucro. Além do custo operacional da empresa, o custo da água, ela terá que ter um lucro, porque a iniciativa privada busca lucro. O setor público não busca lucro e pode construir uma tarifa social. Por isso sempre, uma atividade desse tipo deve ser pública, porque ela vem ao encontro dos interesses mais imediatos da população e aqueles direitos que são fundamentais, o acesso à água potável. Então, nós alertávamos disso, e isso durante esse processo que aconteceu lá em Uruguaiana e que outros prefeitos em outras cidades tentam implementar, de que isso, muito ao contrário do que é propagado pelas empresas e muitos prefeitos, vem contra a população. Todas as cidades, e isso vale para a França, vale para vários países aqui da América Latina, onde houve privatização, a população acabou pagando mais caro e, ao longo do tempo, teve que reassumir os serviços. Então, nós achamos que este é um bom momento para uma reflexão e para que se constitua uma frente política mais forte, no sentido de que nós aprovemos a PEC do deputado Luiz Fernando Schmidt, que é defendida pelo nosso presidente Raul Ponte, e por nossa bancada e outras bancadas aqui de esquerda na Assembleia, para que nós tenhamos, de fato, o fortalecimento da Corsã, a implementação dos programas junto ao PAC, de saneamento, que hoje nós temos recursos vindos do governo federal para investimentos no tratamento de esgotos. Recursos esses que a cidade de Uruguaiana não poderá utilizar, porque privatizou o serviço. Exatamente. Esse tipo de política privatizadora, neoliberal, ela vai contra a população. Esses recursos, hoje a Corsã tem mais de 1 bilhão e 400 milhões para investimentos em saneamento no Estado, algo que nunca ocorreu na história, ao longo dos últimos 50 anos, não houve praticamente recursos federais nessa área, e ela investirá maciçamente em qualidade de água e em tratamento de esgotos. Então, é um momento importante de reflexão sobre o papel do Estado, sobre as políticas públicas de esquerda, sobre a política socialista que vem ao encontro da população e aquelas políticas neoliberais, capitalistas, que buscam apenas o lucro para uma pequena melhoria da população e prejuízo da grande maioria. Legenda Adriana Zanotto